O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa é uma instituição do Ensino Superior Público que se destaca nas áreas da Engenharia e da Tecnologia. Somos uma escola de futuro pela dinâmica que imprimimos no ensino e na investigação. O Isel tem como missão a criação, transmissão e difusão de ciência, tecnologia e cultura. É reconhecido pela excelência da formação e pela investigação científica e tecnológica que desenvolve. Uma forte ligação ao mundo empresarial, patente nos projetos de investigação e desenvolvimento e em estágios curriculares, asseguram que a formação dada vai de encontro às necessidades do mercado de trabalho. O Isel diferencia-se pela diversidade da oferta formativa, pela forte componente aplicada e laboratorial que caracteriza os seus cursos, pela oferta de ensino em horário pós-laboral e pelo ambiente académico integrador, onde sobressai a relação de proximidade entre professores e alunos. No Isel nasceram projetos emblemáticos que continuam presentes na vida de todos os portugueses, como a Via Verde e o Multibanco. O Isel investe continuamente na inovação e na investigação, porque é nestes dois pilares que assentam o progresso e o futuro. Enquanto professores e investigadores, temos a oportunidade de trazer para o ensino o entusiasmo que a investigação nos dá. Além disso, motiva-nos ainda o contributo para a sociedade, que resulta do nosso trabalho. O compromisso do Isel é o de continuar a ter a melhor oferta formativa, através do ensino, da investigação e da aposta na sustentabilidade. No Isel podemos contar com o ensino motivador, o apoio constante dos professores, as melhores festas da Associação de Estudantes, para não falar no melhor ambiente entre colegas. Abertura 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 Tchau, tchau.